Facilíbete à 붕edoria Não, na verdade tá vindo do zero agora que eu troquei o nome artístico, tá? Agora vai ser MC Kurt. É, K-U-R-T. Vai ter uns trampos a partir desse mês aí. Acessa lá, galerinha aqui. Começa a bombar. Foi mais uma pessoa que me sugeriu. Porque eu já cortava em casa, tinha um monte de amigo pessoal. Ia lá em casa pra me chamar, me cortava, gostava do meu corte. Aí eu cortei no meu bielo, ofereci o ponto. Tava parado também pra ajudar a mulher do aluguel. Tanto que ela deixou eu pagar o aluguel depois que eu fiz esse mundo. Aí eu ajudo ela no aluguelzinho. E ela me fortalece com o ponto numa rua principal, né? Que além de ser pequeno, mas tem um movimento legal. A gente faz o corte da molecada aí, da quebrada, né? A molecadinha gosta do funk, que tá sempre disfarçadinha. Final de semana, sabe como é que é? O disfarçadinho é esse corte aqui. É, eu degradei, eu degradei dos lados. Eu gosto porque eu faço o meu horário. Fico com um pessoal legal aí do ambiente de trabalho, meus amigos, não tenho prazer usar o uniforme, mas eu comprei o horário. Na verdade, eu sou presidente da educação financeira. Porque eu não organizo a minha moeda. Eu não tenho uma meta, tá ligado? Eu pego o dinheiro, ao invés de eu guardar e organizar, eu vou lá e... Supro a minha necessidade, do jeito que eu quero. Eu não faço vontade de nada, eu não economizo. Eu não sei lidar mesmo com o dinheiro, na verdade. Foi minha mesma, a ideia foi minha mesma. Porque eu tinha uma pequenininha, aí o vento quebrou, desmanchou tudo, aí eu fiquei sem. Aí, quando eu tenho uma filha que não pode trabalhar por causa do que eu fui doente, eu trabalho, aí eu deixo pra ela tomar conta. Eu chego no serviço e tomo conta agora. Aí, tem carro do vento, carro do macaco e tal, eu posso comprar e consiga pra vender. Eu compro umas caneletas de plástico pra pôr aqui, porque não pode deixar assim, que é perigoso. Isso aqui é zinco, então é perigoso. Aí, eu fiz só um rapidinho assim, porque eu precisava trabalhar de qualquer jeito. Eu queria pôr um freezer assim pra pôr, pra me vender açaí, mas aí, por enquanto, não dá. Uma TVzinha que eu ganhei da minha patroa, me vendeu baratinho, ainda não paguei, mas vou pagar ainda, por fim de Deus. Eu já trabalhei na Vila Mariana, já trabalhei no Pirájusara, Campo Limpo, Cidade Jardim, da Vila Mariana, tudo que eu trabalhei. Eu não tenho preguiça, não. Onde me jogar esse serviço, eu vou. Não tenho a máquina minha, mas eu ainda vou conseguir. Não sei se é hoje, se é maior, hoje não vou. Nesses meses, também não dá. Porque, às vezes, muita gente vem, mas a gente tem cartão que usa. Se eu não tenho cartão, perco de vender. Eu nunca dou conta de banco, nunca. Não dá tempo, eu não dá pra dou conta de banco. Com vontade, eu já tenho. Mas pra passar o cartão, aí você vai precisar ter, né? Não, eu posso usar do meu filho. Meu filho não tem cartão de banco, eu não tenho. Eu nunca tive banco. Porque a mulher não sabe bem ler, sabe? Não sei nem. Então, pra não ter... Ai, você é muito linda! Fofinha aí, ó! Ó! Tchau! 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 Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado, corpo do meu Deus E segundo a minha senhora Eu te proponho acreditar no sonho Pensar sim eu posso Um futuro próspero pra você, pra mim E pros nossos manos e minas Autonomia e resistência, vivência empírica Fortifica experiência, nós é O rejunte do azulejo que dá liga e une Contrariando estatísticas vistas de costume Mas cês não assume que o gueto tô organizado E desse bolo a nossa cota é uma fatia de mercado também Por que não ser patrão? O chefe, o autor do gol Ser um estigma do oprimido que virou opressor Quem pensou? Que paiou? Moscou, bang e fermentou Só cresceu, expandiu O universo conspirou